Foi na PR-493, em Pato Branco, sentido ao município de Itapejara do Oeste. O condutor deste caminhão perdeu o controle da direção e tombou no acesso da empresa onde trabalha. O motorista reclamou a falta de dispositivos de sinalização neste ponto da rodovia. Não houve feridos. O tombamento ocorreu na manhã desta segunda-feira. O caminhão não estava carregado.